Bom dia, boa tarde, terça-feira, dia do jogo de Portugal e alerto já para o facto de estar a gravar isto exatamente no intervalo do jogo da equipa de Fernando Santos e irritadíssimo com aquele falhanço Cristiano Ronaldo. Ah, meu Deus, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos fazer então um podcast um bocadinho mais curto para irmos acabar ali de ver o jogo. Vamos começar com o Sporting porque há aqui problemas na questão do João Mário. Ora, segundo a generalidade da imprensa nacional, mas também lá por fora, lá por fora em Itália também se fala disto, João Mário e o Sporting podem estar aqui mais longe disto porque o Sporting mantém a sua proposta nos 5 milhões de euros com mais 2 em objetivos e o Inter de Milão não abdica de receber 7.5 milhões de euros. O clube italiano, segundo a imprensa italiana, assume mesmo que já cedeu tudo aquilo que poderia ceder para que João Mário pudesse ir para o Sporting, o clube onde ele quer jogar, mas não pode ceder mais e por isso a questão de João Mário está a complicar-se. Vamos ver se o Sporting ainda consegue ter o médio internacional português. Obviamente, se pensarmos aqui, o Sporting oferece 5 mais 2 e o Inter quer 7.5, a diferença não é assim muito grande, mas sabemos que o Sporting não está também numa situação financeira tão desafogada que possa assim tranquilamente despender mais 2 milhões e meio de euros. Na mesma situação está Sérgio Oliveira e por isso é hoje a nossa novela porque, tal como o João Mário, também o Sérgio Oliveira se complicou. Ora, a Fiorentina não vai para já chegar às exigências do Futebol Clube do Porto, e, portanto, os Dragões querem aqui uma proposta que ronda os 18, 19, 20 milhões de euros e a Fiorentina não vai à volta dos 12 milhões pelo médio de 29 anos. Por isso, segundo a imprensa italiana, a Fiorentina até já está a explorar outras possibilidades, ainda assim o negócio não caiu e, tendo em conta que o Sérgio Oliveira já tem um acordo com a Fiorentina, ou pelo menos já tem um entendimento daquilo que poderá ser o seu contrato, vamos ver se a Fiorentina ainda consegue chegar àquele valor que o Futebol Clube do Porto quer e que o jogador, naturalmente, também, como sabemos, o Sérgio Oliveira já tem mais ou menos tudo encaminhado para ir para a Fiorentina. Vamos ver, então, se o clube italiano consegue chegar ao valor que o Futebol Clube do Porto quer. Sabemos que o Sérgio Oliveira fez na época passada a sua melhor época de sempre, tanto a nível de exibições como a nível de golos, está no Campeonato da Europa e, portanto, um jogador super valorizado. Ora, saltando agora para o Benfica, temos aqui algumas informações. Primeiro, a questão ao Mujurrati está cada vez mais complicada. O Sporting de Braga não baixa dos 25 milhões de euros. Ora, esse valor está muito acima daquilo que o Benfica quer pagar pelo médio dos minhotos, mesmo incluindo aqui os jogadores. Dizer ainda no Benfica que, pelos vistos, está mesmo certo, não é? Rui Pedro Brás é o novo diretor-geral. Isto depois do homem ter dito que não tinha sido contactado pelo Benfica, uma semana depois está no Benfica. Portanto, Rui Pedro Brás a ser Rui Pedro Brás. Ora, no que diz respeito a contratações, temos a questão de Almojurrati, já falámos aqui. Ah, a situação de Nuzonzi. O problema é que Nuzonzi ganha 3 milhões de euros líquidos por ano e isso não está dentro dos orçamentos do Benfica. Vamos ver se Nuzonzi aceita reduzir o seu ordenado para sair da Roma em definitiva, ele que esteve emprestado ao Rennes no ano passado. E vamos ver, terá que baixar para reforçar o Benfica. Esteve a Nuzonzi, um médio defensivo, e eu há bocadinho estava ali a ver um vídeo do Calado, onde ele falava de Nuzonzi como um avançado e... Calado ser calado. Ora bem, ainda assim, há novidades, porque fala-se aqui de Gil Dias. Gil Dias é um jogador que interessa ao Benfica, nomeadamente é um jogador que chamou a atenção a Jorge Jesus, notícia avançada pelo jornal Record. Fala-se aqui num valor de 4 milhões de euros, portanto não é um valor muito puxado. Agora falta perceber se o Benfica quer pagar 4 milhões de euros, ou 4, 5 milhões de euros pelo Gil Dias, que como sabemos pertence ao Mónaco, mas tarda em afirmar-se. Fez uma época interessante, uma reta final de época, nomeadamente com o Ivieira no Famalicão, já a jogar como extremo e não como lateral. E portanto vamos então ver se o Benfica consegue então o Gil Dias. Sendo que fala-se também no regresso de Fábio Cardoso ao Benfica. É uma notícia avançada nos dias de hoje, na terça-feira, com a saída de Jardel. Lucas Veríssimo está lesionado, poderá falhar o início da pré-temporada. Falta um central. Fala-se em Fábio Cardoso, um jogador que é formado no Benfica, sabemos, ele não esconde também o seu benfiquismo. Está no Santa Clara onde fez duas épocas muito, muito boas nos dois últimos anos. É um jogador que até chegou a ser falado aí para possibilidade de seleção e rumar a outros patamares de futebol. É um jogador que, por exemplo, na época passada faz 3 golos, 32 jogos, quase 3 mil minutos numa equipa que, como sabemos, conseguiu uma qualificação europeia. Dizer ainda, ainda por Portugal, duas renovações em duas equipas que subiram de visão. Primeiro, Tales, renova com o Arouca. Falamos de um defesa direito que é um indiscutível, ou que foi um indiscutível no ano passado, 37 jogos, mais de 3 mil minutos. Renovou, estava em final de contrato e renovou por dois anos. Já tínhamos falado aqui também do Adílio, que também tinha renovado. Dois jogadores que seguem com o Arouca para a Primeira Liga. E quem também segue para a Primeira Liga é João Carlos do Estoril. Falamos de outro jogador também importante na equipa da linha, na equipa do Estoril, que segue então com a equipa, um avançado de 26 anos, renova também e vai com o Estoril para o grande desafio, que é o regresso à Liga Nós. Falamos de um jogador que não marcou golos na época passada, mas foi muitas vezes opção, um avançado. Foi importante, obviamente, falta aqui o golo. Vamos ver o que é que vai acontecer a João Carlos na próxima temporada. Lá por fora, não há assim muita coisa. Estou aqui só... Ah, exatamente, Memphis Depay. Exatamente, Memphis Depay, aparentemente, terá escolhido jogar no Barcelona. Ora, o Depay, como sabemos, pertence aos quadros do Lyon, era muito pretendido a ir por muitos clubes, nomeadamente as Juventus, mas, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o médio avançado, é avançado, exatamente, avançado, estava aqui equivocado. Ele que está livre, ele terminou o contrato com o Lyon, e então, aparentemente, terá decidido ir jogar para o Barcelona. Ele que, naturalmente, irá encontrar ali Ronald Koeman, um treinador que também apostou nele na seleção, e, portanto, um reforço muito, muito importante para este Barcelona, que já contratou, por exemplo, o ataque de Sérgio Aguero. Falamos de um jogador que, naturalmente, nos recordamos de uma passagem falhada pelo Manchester United, mas no Lyon, ainda na época passada, foram 22 golpes em 40 jogos. É um dos indiscutíveis da seleção holandesa, e, portanto, um reforço muito, muito interessante para o Lyon. Muito bem, está, então, visto um podcast um bocadinho mais rápido, mais fluído, até porque estamos aqui, mais uma vez lembro, estou a gravar isto, no intervalo do Campeonato da Europa, no intervalo do jogo Portugal, Cristiano Ronaldo não pode falhar aquilo, vamos lá, vamos lá ver o que é que isto dá na segunda parte. No que diz respeito a mercado, voltaremos amanhã em mais um podcast de mercado. O meu nome é Igor Gonçalves, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.